Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. A Giovanna Alparone se divertiu com o Luke no parque. E o segundo filho do Lucas Neto, o Anakin, apareceu dançando. Antes de ver, deixa um likezão no vídeo se você gosta da Gi com o Luke. Comenta aí embaixo e se inscreva no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Oi, Moni! Oi, Moni! Tchau, Moni! Tchau, Moni! Tchau, Moni!